Pega os miau que quer pular, meu muro bagunçal, meu quintal Aqui tem cão de raça, não mata o gato com pau Não chega miando que aqui tem, cachorro tá treinado e sabe que você vem Pega os miau, venime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha, derruba do teia do gato que faz casinha Pega os miau, venime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha, derruba do teia do gato que faz casinha Nem pedra de estilingue, nem bala de sal Veneno de rato, derruba esse minhau O que é seu tá guardado, vai cair do meu telhado Sete vidas, sete balas, rapidinho vira afinado Meu cachorro é nervoso e tá solto no quintal Tem cinco dias que não come só pra mastigar minhau Aquele que faz cachanga, invade, chola, muda Vai tomar leite com sal na hora do Deus nos acuda Vai tentar se esconder, vai pedir arrego Quem rouba na quebrada, tem o rabo preso no quintal Que tem cachorro, miau não apavora Pega o gato escondido, com rabo de fora Pega os miau gato preto que traz a maré de azar Que vem na noite calado, mocado me observa Mostra sua cara bichando, você quer vir tentar sorte Meu pitbull tá babando, só esperando seu bote Filantra vem tipo gato pra tirar o meu pertence Até a tampa armado, pensou em vinho cabeça Defendo meu território, não vai subir minha mureta Dona da boca, cria os dog de pistola, estupido vai matar os gato Pilantra não vai me trazer azar Onde mora os pitbull, gato não pode mear Vem xeretar meu barraco, vou atirar o pau no gato Final de velho no ladrão, é preso ou morto no mar Pega os miau, venime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha, derruba do telhado, o gato que faz casinha Pega os miau, venime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha, derruba do telhado, o gato que faz casinha Quer bagunçar meu quintal, aqui você passa mal Se subir no meu muro, vai cair de pedra e pau Vem andando devagar, pisa leve igual gatinho No meu quintal, crio cachorro e nunca tô sozinho Quer me ar mais alto, gato acuado Cercado pelo cão, que por mim foi bem treinado Não tente correr, não tente vazar Um comando meu, e ele vai te pegar Tem gato otário, querendo ser esperto Tem gato que não pode ver um campo perto Bota o rabo, entra as perna e sai no pinote Vai pulando o muro, pra não levar o bote Pega os miau, meu cão detectou sua presença Acha que é bagunçado, entrou sem pedir licença Em vez pra gato, manda a chuva e sua coja traiçoeira Cuidado com meu cão e seu furado de muleira Os menor que faz a ronda, minha rua tá um canil Sobe e desce de araé, é os cachorro O juvenil tá adestrado, mas tem corrente no pescoço Toma que só recompensa, escama tipo seu osso Bichando inofensivo, vem sombria minha janela Fazendo pose pra morte no meio da minha cauteia Rua limpa, sem gato, bigurrilha Norte e sul, sem fronteira, ilha do peixe tem matilha Miau na rebeldia, quer bagunçar meu dia Tirar minha tirania, só tá gastando energia É assanhaço, só que aqui não existe rato Só com raiboso, feroz, treinado pra engoligar Pega os miau, que quer pular meu muro, bagunçar o meu quintal Aqui tem cão de raça, não mata o gato com pau Não chega miando que aqui tem Cachorro tá treinado e sabe que você vem Pega os miau, que quer pular meu muro, bagunçar o meu quintal Aqui tem cão de raça, não mata o gato com pau Não chega miando que aqui tem Cachorro tá treinado e sabe que você vem Pega os miau, o inimio cão de raça Ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha Derruba do teado o gato que faz casinha Pega os miau, o inimio cão de raça Ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha Derruba do teado o gato que faz casinha Pega os miau, esse cão é cria minha Pega os miau, esse cão é cria minha